O flagrante é de uma loja de roupas no centro de pastos. Veja quando uma pessoa chega de capacete na loja. Logo atrás vem um homem que também está de capacete, só que armado. Ele está acompanhado de um comparsa. Eles anunciam o assalto e chegam a agredir a vítima. Veja que eles são agressivos. Eles seguem para o caixa. O ângulo da câmera não mostra, mas dá para ouvir os gritos. Eles são rápidos e saem da loja como se fossem clientes. De acordo com a polícia, a dupla estava de moto. Esse caso teria começado em uma outra loja perto do local. A vítima teria chegado também de moto e os criminosos estavam nessa loja. A esposa teria avisado do assalto e ele teria fugido para pedir ajuda quando foi perseguido pelos criminosos. Ele tentou se esconder nessa loja que mostrou o flagrante. Ao todo, a dupla fugiu com anéis, alianças, correntes de ouro e 60 reais em dinheiro.